Virginia Fonseca, está organizando festa grandiosa para celebrar 50 milhões de seguidores. Em suas redes sociais, a influenciadora digital anunciou que decidiu adiar a festa que estava organizando, mas prometeu que agora a comemoração será ainda mais grandiosa. Para quem não acompanhou, Virginia chegou a compartilhar que estava organizando uma festa para celebrar esse marco importante em sua carreira. Inclusive, a influenciadora revelou que pediu para seus sócios patrocinarem o evento. No entanto, agora ela definiu que a festa acontecerá no final do ano e contou que já está ansiosa para a comemoração. A organizadora de eventos Tana Lobo, está a todo vapor organizando a festa luxuosa da influenciadora. E mostrou em um spoiler. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Produção, hoje direto de São Paulo para fazer a visita técnica da festa de 50 milhões de seguidores da Virginia Fonseca. Um projeto incrível, com muita tecnologia, muita coisa nova vindo aí. Está assim, incrível, impecável. Muita coisa sendo fabricada para o evento de muita exclusividade. Prepare, porque a contagem regressiva aqui já começou. Estamos a todo vapor. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto